Boa tarde igreja querida, amigos queridos, parentes queridos, aqui estamos uma vez mais para apresentarmos a palavra de Deus. Nós estamos estudando o evangelho de João e nós estamos muito interessados em conhecer a versão de Deus a respeito do que é necessário para uma pessoa herdar a salvação eterna. É um assunto de grande interesse, alguns podem nem ter esse interesse manifesto no seu coração, pode ser que isso nem esteja na sua agenda nesse dia, mas na verdade se você olhar panoramicamente para as possibilidades da sua vida, para o que vai acontecer com as suas conquistas, para as coisas que você, o que vai acontecer com as coisas que você ama e pelas quais você vive, você vai perceber que tudo é tão efêmero e passageiro. Só a palavra de Deus permanece eternamente e ela nos mostra o caminho de algo que nunca vai perecer, que é a salvação eterna. Eu tenho uma forte impressão de que isto deve despertar a nossa atenção e independente da religião da religião que você professe, nós podemos olhar para aquilo que o próprio Jesus falou. Eu não consigo imaginar algo mais fiel do que uma exposição da palavra de Deus para tratar de assuntos tão importantes, particularmente o evangelho de João, quando se trata da questão de salvação eterna. vamos orar? Jesus querido, eu quero me apresentar diante do Senhor como alguém, fui tão privilegiado em poder ler, estudar e investigar e agora eu quero ser apenas voz, quero ser apenas um instrumento do Senhor para trazer ao coração a base da fé verdadeira que é a tua palavra. Eu te peço no nome de Jesus, amém. O evangelho de João, ele poderia ser dividido em três partes. A primeira é este longo capítulo 1, que eu espero finalizar com os irmãos hoje e que nos conta sobre o início do ministério de Jesus. A segunda parte mais longa dela, ela nos fala de um relato, ela nos dá um relato das coisas maravilhosas que Jesus fez. E a terceira parte ela nos conta sobre a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus e traz a conclusão do livro. O propósito do livro, isto é mais interessante do que mencionar divisões que podem ser relativamente arbitrárias, o propósito do livro é inconfundível. O grande propósito é relatar alguns dos maravilhosos feitos de Jesus, não todos. João diz, eu não conseguiria, ninguém conseguiria relatar tudo o que ele fez, mas relatando alguns dos feitos, ele traz então a nós esta esperança, que é a esperança do próprio Deus, de que em ouvindo e crendo esta palavra que João anuncia, nós possamos então ter vida em seu nome. Deixa eu ler o versículo que é a grande espinha dorsal deste evangelho. Diz assim, Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estes que estão escritos aqui neste livro do evangelho de João, que nós vamos estudar meticulosamente. Estes, porém, estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estou, assim, muito entusiasmado com os resultados que Deus vai produzir. Nós vamos rever os nossos credos, as nossas tradições, vamos rever aquilo que nós repetimos, às vezes, mecanicamente, vamos rever ensinos que nos foram transmitidos, vamos rever letras de canções que nós temos cantado há tanto tempo, à luz daquilo que o próprio Jesus deixou para nós. E nós, certamente, teremos a sabedoria de ficarmos com o que Ele diz. Vejam só, nós vimos na semana passada essa abertura magistral do evangelho de João. Jesus é apresentado como a palavra, o verbo, o criador, o mantenedor das coisas no universo. Ele é apresentado como a luz que entrou na escuridão do mundo pecador para trazer vida de Deus aos homens. Eu amo a tradução de Jim Peterson, que nos diz, uma tradução para o português, que nos diz de João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Aquele que veio existir era a própria palavra, era a própria vida, e a vida era a luz pela qual nós podemos viver. A vida, a luz, brilhou no meio das trevas da humanidade e a escuridão não conseguiu apagá-la. Nós discorremos bastante sobre este trecho tão maravilhoso, tão notável que é a abertura. E eu vou adiantar, agora, me adiantar no corpo do evangelho de João, nos capítulos de 6, ou versículos de 6 a 18, no capítulo 1. Nós vemos que Deus enviou este homem, João Batista, sobre o qual nós temos aprendido bastante coisa. Ele não é o autor do evangelho de João, ele é aquele profeta que foi chamado por Deus para anunciar, para preparar a vinda do Senhor Jesus. Ele pregava lá no deserto, batizando, e os irmãos já são doutores sobre João Batista nessas alturas, não é? E ele veio, então, pregando o arrependimento dos pecados. Vejam só o texto, no versículo 6, se você tiver a sua Bíblia aí. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, o que batizava, ou João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, os homens crescem. Deus moveu os céus e terra, Deus escolheu uma pessoa sobre quem, posteriormente, Jesus diz que foi o maior dos homens que jamais existiu ou existirá. E ele deu uma mensagem singular para este homem, uma aparência singular, um ministério singular, com esta finalidade. Ele veio para testificar, para dar testemunho acerca da luz, acerca de Jesus, a fim de que todos, por meio dele, todos os homens crescem. Interesse de Deus, interesse profundo de que as pessoas ouçam e creiam e sejam salvos. Esse é o grande anseio do coração de Deus, que nós estejamos junto dele por toda a eternidade. E segue no capítulo, versículo 8, ele próprio, João Batista, não era a luz, mas ele veio como testemunho da luz, testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, falando sobre Jesus, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Percebem a intensidade com a qual Deus quer salvar o homem? O seu grande ato, mais intenso de todos, incomparável, foi o envio do seu próprio filho para tomar os nossos pecados e dores e levar o nosso castigo eterno sobre ele, Jesus, para nos redimir. Mas ele criou um ambiente, nós vamos estar avaliando o que ele criou, e ele colocou palavras na boca de João, e ele colocou palavras na boca de Jesus, dos discípulos, tudo para que nós conhecêssemos esta palavra e pudéssemos então crer nela. Romanos 10, 17 nos diz que a fé ou a possibilidade de alguém crer, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então vamos ouvir, vamos pedir, Deus, eu não estou conseguindo ter interesse de ouvir, ajuda-me a ouvir, porque esse negócio é sério. Eu quero saber o que é que o Senhor diz. Existe um perigo contra o qual eu quero advertir a mim, a você que me ouve, vou falar sobre dois perigos. É uma falsa doutrina que, mesmo diante de um desejo tão intenso de Deus, expresso aqui, expresso em outros setores da palavra de Deus, posso mencionar alguns para vocês, esta doutrina diz algo absolutamente bizarro à luz desse coração que Deus tem desejoso de salvar a todos os homens. É dita por essa doutrina que Deus criou alguns homens e os predestinou para ser salvos, mas a outros ele predestinou para não serem salvos. Queridos, isto é algo tão difícil de ser considerado com seriedade, porque, e eu vou referendar a palavra do Senhor, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo aqui, Deus amou as criaturas do mundo que existe, Ele amou tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer, independente de cultura, independente de raça, independente de qualquer outra prerrogativa do homem. Deus reservou para nós, seres humanos, esta possibilidade de ouvir a palavra dEle, em ouvindo a palavra dEle, cremos nele e crendo nele, temos a vida eterna que Ele nos prometeu. Todo aquele que crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não a um grupo de pessoas, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. João 6,40, este trecho que eu mencionei, é desnecessário dizer, João 3,16, o versículo mais mencionado em todos os tempos. Mas João 6,40, Ele diz, porque a vontade do meu Pai, Jesus dizendo, é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tem a vida eterna. É isso que Deus quer. Fala lá, mas alguns poderão não entender, mas Ele diz, no versículo 45, todos serão ensinados por Deus, todos serão ensinados por Deus e todos os que ouvem, todos os que dão ouvidos ao Pai e dele aprendem, vem a mim e aquele que vem a mim recebe a vida eterna, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Queridos, não existe nenhuma limitação no coração de Deus quanto ao desejar salvar todas as pessoas e o mundo nos conta o contrário, muitas vezes, como que existissem certas castas privilegiadas, certas famílias privilegiadas. Isto não é assim. 1 Timóteo 2,3 nos diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Tito 2,11 nos diz que essa graça salvadora se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Isso não quer dizer que Deus vai salvar a todas as pessoas. O requisito é que nós recebamos a fé que é gerada pelo ouvirmos a palavra de Deus. Eu gosto muito de ilustrar isso como se fosse um casamento. O sim, Deus já disse. Quando Ele envia o Salvador ao mundo, sem nenhuma restrição, para salvar o mundo, para salvar toda a classe de pessoa, todo tipo de pecador, Ele olha para todos com tanto amor que Ele quer salvar. Então, ao enviar Jesus ao mundo, Deus está dizendo, sim, eu quero um relacionamento com você. Eu quero um relacionamento com cada uma das pessoas. Mas o que será desse plano de Deus se alguém decide não dar ouvidos à palavra dEle? Alguém decide que, ouvindo a palavra dEle, ele decide que aquele sentimento que brota, e brota mesmo, quando você ouve sobre Jesus, é uma função de Deus, do Espírito Santo, de fazer com que brote em nós uma atração para olhar para Jesus com interesse. E o que acontece se nós cortamos essa atração? Por exemplo, porque nós damos muita importância para aquilo que vão dizer de nós. Ou porque estamos muito ocupados com as coisas deste mundo, com as diversões, com os prazeres e com o nosso patrimônio, e não ouvimos. Estas pessoas não serão salvas. É como se, no casamento, o noivo diz que sim, mas a noiva fica quieta. Então, não há casamento. Não existe um ministro que vá diante do silêncio de um dos dois, seja do noivo ou da noiva, e dizer, não, vamos fazer o casamento assim mesmo. Isso não é real. E, da mesma forma, as coisas se processam no nosso relacionamento com o nosso Deus. Ele é, querido Jesus, a propiciação. Ele é o castigo que remove a ira de Deus contra os pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, meus, seus, nossos pecados. E não somente pelos nossos, que falamos português ou que entendemos português, espanhol, o que for, mas também pelos pecados de todo o mundo. Nós vamos precisar fazer muito estrago na Bíblia para arrancar esses versos e muitos outros mais, onde é usado um termo absoluto com relação à salvação, dizendo desse interesse de Deus em mover céu e terra para salvar o homem pecador. Nós vamos seguir. Quando Jesus veio, a lei já havia sido dada através de Moisés. E aqui está a segunda heresia que eu gostaria de alertar os irmãos contra ela, porque a lei já tinha sido dada e a lei é esse instrumento maravilhoso de Deus que nos conta isso é certo e isso é errado. Fazer isto é bom, não fazer isto é bom, fazer isto é mal, não fazer isto é mal e assim por diante. Deus nos mostra. Ela é lâmpada que ilumina os nossos pés, ilumina os nossos caminhos. Esta é a palavra de Deus. E tendo dado a lei, algumas pessoas poderiam dizer, bem, agora Deus já deu a lei, eu já sei o que eu devo fazer, eu já sei o que eu não devo fazer, então está tudo certo. Eu tomo conta, eu confio no meu taco. Isto não funciona assim. Queridos, o apóstolo Paulo nos diz notavelmente no livro, na carta aos Gálatas, carta pequenina, seis capítulos, tremendamente recheada com a mensagem de que a lei serviu como um condutor dos nossos sentimentos. Ao olhar o que a lei diz e ao olhar com honestidade para a minha própria vida, eu vejo que eu não posso dar conta do recado, esperar que um dia eu venha a ser salvo pelo cumprimento da lei. Isto não é possível. Isto não é possível. Nós não podemos ser salvos através da nossa justiça obtida pelo cumprimento da lei. Por essa razão o Senhor nos diz, capítulo 14 de João 1, aquele que é a palavra, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele nos conta a verdade, o nosso respeito. Ele nos faculta esta coisa maravilhosa, essa virtude divina de vermos verdade, não sobre os outros ou nos sistemas dessa terra, mas vermos ao nosso próprio respeito. E sabe o que Ele faz? Ele dá graça, este favor que nós não merecemos. Ele dá graça que nos capacita a sermos cumpridores da sua palavra. É o poder dEle que nos abençoa para que nós possamos querer cumprir a sua palavra e possamos, de fato, cumprir a sua palavra. João dá testemunho dEle e exclama, este é aquele de quem eu falei. Antes, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, conforme eu estava dizendo, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o Filho unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Nós sabemos de história, eu creio que a maioria das pessoas que me ouvem sabe os fatos aos quais eu vou me referir, porque eu não vou ter como ler os versículos que estão nos evangelhos chamados sinópticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Sinópticos, quer dizer, eles são muito semelhantes. Então, eles três, esses três primeiros evangelistas, descrevem como João batizando no Rio Jordão, um dia recebe o Senhor Jesus e ao batizá-lo, não sem alguma resistência da parte de João, ao batizá-lo, Jesus, então, ao sair das águas, vem sobre ele o Espírito Santo de Deus na forma corpórea de uma pomba e a voz do Pai vem do céu que se abre, uma voz com expressões de exaltação a Jesus. E nós sabemos que logo depois daqueles eventos, após o batizão de Jesus, Jesus foi conduzido ao deserto, onde ele foi tentado por 40 dias. Nós não vamos profundamente nisso, porque isto ficou com a leitura dos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas. E João, ele retoma essa questão aparentemente quando Jesus volta, depois de 40 dias, talvez um pouco mais, quando ele volta para o mesmo lugar onde ele foi batizado e onde João continuava batizando. É uma localidade na época, na Bíblia, chamada Betânia, além do Jordão, que não é a vilazinha de Betânia, onde moravam Simão, Maria, Marta, Lázaro, amigos de Jesus, onde Jesus se hospedava. Esta Betânia fica assim, como que cinco quilômetros de Jerusalém. Está praticamente dentro de Jerusalém. Esta não. Ela fica assim como se fosse ao nordeste da cidade de Jerusalém e é um lugar no Rio Jordão e tem uma distância aproximadamente de 40 quilômetros de Jerusalém. Então, Jesus, vindo do deserto onde ele foi tentado, foi vitorioso sobre Satanás, ele para ali nessa localidade onde João se encontra batizando. E ele encontra João fazendo aquilo que João foi chamado para fazer, pregando o batismo do arrependimento e batizando aqueles que se arrependiam, que buscavam a graça do Senhor. Além disso, o evangelista João, ele nos conta sobre como algumas pessoas de Jerusalém, devido a um grande impacto, certamente, que João estava causando, João Batista, eles mandam líderes, mandam pessoas entendidas dos dogmas da religião judaica para questionar João e eles questionam a respeito de profecias conhecidas. As profecias deixadas pelo Senhor dizem que antes que viesse, precedendo a vinda do Salvador, a vinda do Messias, o Filho de Deus, que Deus iria se encarregar de enviar o Elias, alguém que viria no poder e na força de Elias, o antigo profeta, para preparar os caminhos do Senhor. Existe um outro trecho que foi dado em Deuteronômio, capítulo 8, onde Moisés, ele declara da parte do Senhor, Deus declara para Moisés, ele tão somente escreve o que Deus falou e nos deixa registrado, de que antes de que viesse o Senhor, naqueles tempos, Deus daria, então, com a vinda do Senhor, esta certeza de que aquela pessoa que ele enviaria ia ser um profeta e ele o compara com Moisés, o referencial para o povo durante muitos anos, durante centenas e centenas de anos, era Moisés, o seu grande libertador. E ele diz que ele enviaria o profeta. Então, alguns debatiam se esse o profeta seria um outro emissário que viria antes de Jesus ou se seria o próprio Jesus. O livro de Atos deixa isso muito claro, nos contando que este profeta, com P maiúsculo, trata-se do Senhor Jesus. Não havia um outro emissário. Havia um que era João, sobre quem Jesus disse, se vocês querem aceitar, o próprio Jesus disse, este, João Batista, é o Elias que haveria de vir. Mas, estranhamente, quando os líderes religiosos se achegam ali ao Rio Jordão para querer saber com que autoridade João estava fazendo toda aquela movimentação e batizando pessoas e pregando, eles, ao questionarem João, eles perguntam para ele, você é o Elias que é de vir? Você é o Cristo? Ele fala, não, não sou. E você é o Elias? E João, estranhamente, responde, não. Já volta a esse ponto. E pergunta se ele é o profeta também. Ele diz, não, não sou. eu não sou. E eles deixam a questão para João, em quem é que você vai dizer que você é para que nós voltemos aos nossos líderes e contemos a ele quem é que está aqui nesse Rio Jordão batizando o povo. Ele diz uma linguagem mais prosaica, não é? Não é ninguém, não. Eu sou apenas a voz daquele que clama no deserto. Não havia em João, o maior dos homens, qualquer desejo, qualquer ambição de crescer na vida desde que ele cumprisse o seu ministério, de ser apenas voz. Eu quero ser apenas a voz do Senhor anunciando, preparai os caminhos do Senhor. Esse era João Batista. foi procurado por uma irmãzinha muito querida que lendo o texto estranhou muito essa resposta de João dizendo que ele não era Elias e eu estava no processo de estudar esse ponto e ler os meus comentaristas porque eu também achei muito estranho porque Jesus diz que ele era e outras passagens diz que ele era o Elias que haveria de vir ou aquele investido da autoridade de Elias ou aquele sobre quem o mesmo espírito que esteve sobre Elias iria pousar. então minha querida irmãzinha eu só não vou mencionar o seu nome porque eu não tenho a tua autorização deveria ter pedido assim todos iam saber que você é uma pessoa que ama a palavra do Senhor e eu tomar por exemplo mas ela procura despacionar e como é que fica isso? Eu descobri minha irmã quase falei o nome dela eu descobri que não existe uma outra possibilidade que não seja de insegurança de João mas pastor você está fazendo uma carreira de difamar João alguns tempos atrás nós ouvimos da sua boca de que João teve dúvidas na fé vacilou na fé e agora você vem falar que ele era inseguro o maior de todos os homens vejam só a minha lógica isto não pode entrar no campo de uma discussão teológica tá bem a única razão que possa explicar essa negativa de João era insegurança por que eu estou dizendo isso? uma outra possibilidade seria ignorância o que não é possível o pai de João Zacarias ele era um alto sacerdote da judéia vocês conhecem a história? e todo menino judeu ele é profundamente instruído na palavra de Deus até que ele se torne adulto com a idade de 13 anos o seu bar mitzvah a partir daí ele tem todas as atribuições de um adulto na sociedade judaica então eles recebem e inculcam na mente do menino imaginem um menino que era filho do sumo sacerdote Zacarias se ele iria ignorar e os próprios uma das profecias sobre a vinda deste homem investido do espírito de Elias foi dada ao próprio Zacarias ele virá no poder de Elias o anjo Gabriel contou pra ele é muito muito improvável impossível de que esse pai ao ensinar o seu filho querido prometido não tenha contado pra ele o filho você é o Elias que é filho de filho você vai ter um ministério porque sobre o ministério e a importância do ministério João sabia João sabia então não pode ter sido ignorância outros assim é que João era muito humilde bem humildade ela tem o seu lugar e ser manso e humilde nós temos falado sobre isso nós todos devemos perseguir isso porque estas são as características básicas da pessoa de Jesus perseguir pela graça do Senhor mas é muito pouco provável que João tenha sido tão humilde a ponto de mentir imagine se nós partimos da proposta de que João sabia através do seu pai que ele era o Elias que haveria de vir agora alguém pergunta pra ele mas ele não quis falar porque ele é muito humilde humildade e mentira não combina Jesus vocês vão notar em toda indagação a respeito da sua divindade a respeito do seu ministério ele nunca foi direto no ponto de dizer ele é o Messias não por alguma razão ele demonstrava através de fatos que ele era o Messias e o convencimento era a partir da palavra que ele dava conhecimento das pessoas mas ele não negou o ponto no momento em que alguém o pensou ter encurralado mas você é o Cristo ou não vocês estão dizendo ele não disse sim eu sou não não ele manteve a verdade porém de uma forma extremamente doce extremamente humilde mas ele não mentiu não não eu não sou então João queridos não teria dito eu não sou Elias por uma questão de humildade porque ele conhecia a verdade João como nós e a palavra do Senhor nos diz que próprio profeta Elias estamos falando tantas vezes esse nome desse grande profeta do Velho Testamento ele era um homem sujeito às mesmas paixões e tentações que nós e esse moço pouco mais de 30 anos no deserto sendo confrontado com toda aquela raça religiosa que vinha e que andava a palavra nos diz que todos que querem andar piamente ao lado do Senhor sofrerão perseguição e João não era uma exceção portanto esse é um chamado da graça todas as vezes que nós nos vemos numa posição desfavorável com minoria vamos buscar a graça e a força que vem do Senhor porque ele nos diz que ele não ele nos diz que ele não nos deu um espírito de covardia mas um espírito de coragem de amor e moderação segundo Timóteo capítulo 1 versículo 7 muito bem a partir deste momento em que houve esse reencontro João prega enfaticamente este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o tempo seria curto para contar a maravilha da humildade que destila dessas palavras João diz se não fosse Deus me mostrar através desses sinais a voz no céu o Espírito Santo eu não teria reconhecido provavelmente embora fossem primos aparentemente esse era o grau de relacionamento João sendo seis meses mais velho que Jesus eles não haviam se encontrado Jesus morava lá no norte em Nazaré João vivia nas montanhas da Judéia durante a sua meninice pelo menos então quando é dado este testemunho por parte do João isto deixa tão claro a natureza de Deus quando Jesus diz eu sou manso e humilde esta é a natureza do nosso Deus porque ele diz assim não havia beleza nenhuma nele para que nós o desejássemos Jesus não andava com uma coroa brilhante ou com qualquer outra coisa que pudesse identificá-lo além de um homem comum de um homem do povo mas por causa do Espírito Santo que emanava pelas suas palavras ele se tornou conhecido de todos quanto lhe deram atenção diante deste momento de maciça pregação a respeito do Messias o Cordeiro de Deus nós vemos uma coisa interessante dois dos discípulos de João André e o outro que provavelmente era o próprio João evangelista que ali estava devido a exatidão de horas e outras coisas assim que ele registra só poderia ter sido ele e por outras razões eles decidem não seguir mais João eles agora começam a seguir a Jesus que em pouco tempo vai se mover para o norte para a região da Galileia de onde ele veio e alguns outros discípulos bem intencionados de João chegaram para ele dizendo mas João Batista aquele que sobre quem você falou sobre ser o Cordeiro de Deus ele está angariando mais e mais seguidores precisa fazer alguma coisa com ele porque de outra forma vai levar todos os seus seguidores e João fecha a questão de uma forma maravilhosa dizendo olha é assim que tem que ser está tudo planejado é assim que tem que ser convém é conveniente que ele cresça e que eu diminua eu estou chegando no final da minha carreira e ele vai estar crescendo para se manifestar a todos os homens muito bem nós saltamos então para o capítulo 2 eu estou assim muito feliz de ter conseguido nessa primeira fase concluir com os irmãos o capítulo 1 que é um capítulo bem longo e nós entramos então com o capítulo 2 naquele recheio de nove capítulos inteiros que vão descrevendo as maravilhas que Jesus fez e que o identificam então como o filho de Deus como o salvador do mundo no capítulo 2 são contadas duas histórias são histórias bem conhecidas eu vou passar por elas e você vai associar com outras outras informações que vocês têm e todos nós vamos ser beneficiados por mais conhecimento da palavra lá no capítulo 2 que estou aqui procurando e acabei de achar existem duas histórias na primeira é a história em que Jesus transformou água em vinho e a segunda história é a que nos relata é o evento em que Jesus purificou o templo eu vou contar as duas para vocês deixa eu contar a primeira que é a transformação da água em vinho este foi o primeiro milagre de Jesus primeiro grande milagre para demonstrar que ele de fato era Deus somente Deus pode criar algo a partir do que não existe na verdade Jesus criou matéria naquele dia ao transformar água em vinho João evangelista no seu evangelho ele identifica oito milagres nós vamos falar sobre todos eles cada um diferente do outro e que se constituem sinais e confirmações da natureza divina de Jesus e nós vamos seguir nesse passo identificando esses outros evangelhos esses oito milagres vejam só no terceiro dia isso quer dizer em continuidade com o final do capítulo 1 houve um casamento em Caná esse é o nome da cidadezinha da vilazinha que ficava na Galiléia bem próximo a Nazaré de onde Jesus fora criado a mãe de Jesus estava ali o que sugere que era um casamento de parentes da família humana de Jesus Jesus e seus discípulos que na época eram só cinco também estavam ali haviam sido convidados para o casamento e tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse eles não tem mais vinho deixa eu parar um minutinho aqui antes de entrar na parte mais crítica eu preciso contar algumas coisas do contexto histórico para que você entenda na semana não tem mais vinho toma limonada não tem mais vinho toma água faz qualquer outra coisa mas a questão do vinho era particularmente importante na sociedade antiga dos tempos em que Jesus viveu o vinho ele tinha que vir ele era mesclado com muita frequência com água devido às pobres condições de sanitarismo existente na época muitas vezes não era seguro tomar água Paulo se refere a isso num conselho que ele deu a Timóteo que vivia sofrendo de enfermidade de estômago então não só isso mas nós estamos falando numa parte do mundo extremamente quente desértica a região ali do norte da Galileia onde estava Caná onde estava Nazaré então neste ambiente de calor tórrido muitas vezes acabar o vinho era um grande problema mesmo porque as festas de casamento não são como as nossas hoje em dia uma festa de casamento poderia durar até uma semana o que vale dizer que o povo não ia ter o que tomar eu li num comentário muito autorizado algo interessante sobre os costumes da época que eu vou passar para vocês vocês sabem que as despesas financeiras do casamento recaíam sobre o noivo e se acontecesse uma situação trágica qualquer no casamento particularmente acabasse o vinho que a família da noiva frequentemente ela processava o noivo pela sua como chamar isso irresponsabilidade pela sua o que quer que seja então era uma situação muito muito que tinha uma gravidade grande naquela festa e a sua mãe Maria observadora ela ela se achega a Jesus e conta e a resposta de Jesus tem sido indagada por muitos há muito tempo porque respondeu Jesus a sua mãe Maria que temos nós em comum mulher a minha hora ainda não chegou ai 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 que coisa difícil de entender eu virei todas as traduções da bíblia buscando fazer dessa frase uma frase um pouquinho mais doce eu não consegui a melhor de todas está no Good News Bible que nos diz assim mãe ou madame não me diga o que eu devo fazer meu tempo ainda não chegou ainda tem uma certa um certo espaço para nós assarmos que Jesus deu uma resposta um tanto rude usar esse termo mulher alguém chama sua mãe o que a senhora quer mulher não isso não não nos parece na nossa cultura aceitável então tem algo que nós precisamos descobrir e que certamente não será associado com uma rudeza uma indelicadeza da parte de Jesus não se esqueçam que Jesus cheio do Espírito Santo emanava de Jesus e ele nunca pecou ele nunca tropeçou nesse particular emanava dele amor alegria paz e particularmente paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão ou humildade domínio próprio Jesus era amável e bondoso então isto não é colocado em em xeque por essa passagem porque a Bíblia estaria se contradizendo a si mesmo ele era esse espírito transbordante de bondade de amabilidade de paciência e não foi isto que motivou as suas palavras como ele as colocou mas ele as colocou o que nós vemos aqui é Jesus se posicionando de maneira a deixar claro que ele estava em uma missão na terra e todas as suas ações estavam subordinadas ao cumprimento desta missão todas a sua agenda foi estabelecida antes da fundação do mundo pelo próprio Deus e agora a comparação pobre como um soldado que entra para o fronte de batalha não existe outra visão que ele possa ter a respeito dos seus atos a respeito das suas palavras Maria teve que ser lembrada que Jesus não era somente o seu filho amado aquele que ela criou com tanto carinho naquele momento ela teve que ser lembrada que Jesus era também e ele estava iniciando especificamente seu ministério o Messias e filho de Deus existe uma outra passagem que os irmãos de Jesus e a sua mãe se acercaram e da mesma forma Jesus estava ali imbuído desse sentimento e levaram seu ministério e diz Jesus tua mãe e teus irmãos estão aqui e diz quem é minha mãe e meus irmãos eis aqui quem é a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus esta é a minha família estes são os meus irmãos minhas irmãs e a minha mãe então Jesus ele estava ali como o filho de Deus o Messias numa batalha de vida ou morte em que ele venceria porque ele venceu a morte pelo que ele foi e pelo que ele fez e pelo que ele falou muito bem eu preciso seguir adiante dizer que Maria foi muito legal ela disse aos servidores olha façam tudo o que ele disser e pouco depois pouco depois pelo fluxo da leitura nós vamos perceber que Jesus então fez aquilo que Maria esperava que ele fizesse em resposta ao seu apelo ele são trazidas grandes talhas de água a seu pedido e Jesus as transforma em vinho a palavra que Jesus diz para sua mãe guarde-a na sua mente porque vai resultar algo muito prático para mim e para você não chegou a minha hora mãe este mesmo termo Jesus usou certa vez já no final do seu ministério quando seus irmãos que não criam nele vendo a situação em que Jesus estava ele diz Jesus você disse nós não cremos naquilo que você diz que você seja Messias filho de Deus mas se você quer ser conhecido como tal vá a Jerusalém vai existir aí uma grande festa se não me engano a festa dos tabernáculos você vai lá e seja conhecido de todos e Jesus dá a mesma resposta ele diz assim olha o tempo de vocês é qualquer hora mas o meu tempo ainda não está cumprido não chegou a minha hora como ele disse para Maria que mistério é esse que alguns minutos talvez poucas horas depois depois que os irmãos foram a Jerusalém Jesus se levanta e vai para a festa sabe o que isso me conta eu louvo a Deus porque ele nos deu esta qualidade tão peculiar da raça humana que é o raciocínio queridos isto cada vez que uma pessoa avalia uma situação e uma impressão de urgência é percebida desde que a pessoa seja uma pessoa de bom senso não está movida de motivos egoístas ou de uma ansiedade doentia ou seja o que for nós somos pessoas somos você vive ao lado de pessoas e você é uma pessoa que é capaz de identificar situações sobre as quais algo precisa ser feito nós todos somos assim o grande erro que eu cometo muitas vezes que talvez você cometa é que diante da necessidade nós saímos em disparada para fazer aquilo que nos parece a melhor coisa na melhor hora e o que o senhor aqui está nos ensinando é que existe um momento do senhor muitas vezes nós vemos está tão perto de chegar o momento do senhor está tão perto de chegar a nossa hora de agir nossa hora de falar mas quando nós percebemos devido a excelente função de raciocínio que temos nós deixamos Deus de lado e damos um passo a frente para a nossa perda o tempo seria tão curto para contar tantos exemplos tantas dores desnecessárias pelas quais eu tenho passado por me esquecer desse fato eu peço a Deus que me dê graça cada vez mais graça porque é o tipo da dor que eu não quero passar por ela mais não de pedir a ele senhor eu quero viver segundo aquilo que o senhor promete no teu salmo 25 por exemplo veja que coisa linda Davi escrevendo faz-me saber os teus caminhos senhor ensina-me as tuas veredas guia-me na tua verdade ensina-me pois tu és o Deus da minha salvação por ti estou esperando todo dia ai nós não gostamos de esperar mas eu vou ficar esperando o tempo Deus já sei o que fazer faz toda a diferença nós nos movermos no tempo que Deus determina e o salmo 25 continua dizendo que o senhor é bom e reto e por isso ele ensina o caminho aos pecadores os pecadores que nele esperam ele guia os mansos retamente e aos mansos ele ensina os seus caminhos qual o homem que teme ao senhor ele o ensinará no caminho que deve escolher a sua alma a alma desse homem pousará no bem o segredo do senhor é para aqueles que o temem aqueles que o levam a sério aqueles que colocam Deus na sua equação de vida e ele lhes fará saber o seu segredo o seu conserto a sua aliança o segredo o senhor intimidade do senhor eu almejo ser esse homem de todo o meu coração e a graça bem pode fazer de nós esta pessoa estas pessoas quero passar agora para a segunda história terminado aquele evento do casamento a família se desloca para o oriente apenas 16 mil a cidade de Cafarnaum e de lá eles estão se preparando para algo que era muito importante no calendário judaico que era a Páscoa que era celebrada em Jerusalém a Páscoa que era celebrada em Jerusalém era uma festa para a qual todos os judeus sexo masculino acima de 12 anos eram intimados a vir todos vinham e mais todos se não indivíduos ou pelo menos todas as famílias tinham que fazer uma oferta monetária ao templo e tinham que fazer um sacrifício de um animal de acordo com as suas posses poderia ser uma pombinha poderia ser um gado pequeno como carneiro como uma ovelhinha como um cabrito como um boi se tivesse mais dinheiro e assim por diante e aquele povo afluía para Jerusalém na celebração daquilo que era e ainda é a grande festa do povo judeu que relembrava então a sua saída lá do Egito a libertação do povo do Egito aquele dia em que Deus envia o anjo da morte e o anjo passa por sobre das casas fica mais fácil de gente que fala inglês ele pass over pass over páscoa isso que quer dizer essa palavra ele passa sobre as casas onde nas ombreiras das portas a pessoa havia aplicado o sangue do cordeiro que eles estavam comendo no interior da casa tremenda ilustração daquilo que Jesus veio fazer e fez por nós enfim eles não tinham essa consciência muitos israelitas hoje em dia também não a tem mas de qualquer forma Jesus como toda grande massa do povo se dirige para Jerusalém agora vocês imaginam Jerusalém não é uma cidade tão grande alguém já disse que em duas horas você pode circular ao redor da muralha de Jerusalém e hoje está bem maior do que no tempo de Jesus mas ainda é a cidade antiga uma cidade pequena agora vocês imaginam todo esse povo vindo de todas as partes e não infrequentemente conforme a própria palavra de Deus registra lá no início de Atos gente vinha de outras nações agora eu quero fazer um sacrifício mas não é prático depende da distância que eu teria que percorrer e da forma como que eu teria que me mover me mobilizar levar alguma bagagem não seria fácil levar um animal dependendo do animal que eu fosse levar na verdade imagina só alguém que vivesse lá no norte na região da Galileia até Jerusalém dá cerca de 180 quilômetros levar uma ovelhinha ovelhinha chegaria morta não era prático levar qualquer tipo de sacrifício então o que se fazia a pessoa ia com algum dinheiro de reserva para não só dar na oferenda na oferta ao templo de Jerusalém isso era um mandamento da lei mas também para comprar o animal que ela iria sacrificar e percebendo isso haviam cambistas que trocavam dependendo da região que você vinha você ia trazer uma moeda que não era aceitável no templo então você traria a sua oferta e compraria o seu cordeiro os cambistas trocavam faziam conversão monetária para você ter a moeda certa para oferecer lá no templo pois bem existiam pessoas desonestas que estavam se valendo disso e eles estavam conforme Jesus sumariza na sua expressão de profunda e justa indignação a minha casa será chamada casa de oração mas vocês a tem convertido num covil de ladrões e Jesus movido de santa divina ira ele faz um chicote e ele vira as mesas e ele toca aquelas pessoas e toca os animais e ele purifica o templo do Senhor isso revela a sua natureza divina no sentido de que ninguém mais do que Jesus mas nós devemos buscar andar nesse caminho devemos ter a consciência que ele teve da santidade de Deus devemos ter respeito pela pessoa do Senhor nós devemos venerar o culto ao Senhor nós devemos nos portar de uma forma digna do Senhor quando estivermos na sua presença Deus está na minha presença todo o tempo amados nós estamos falando de duas coisas que são verdadeiras é sobre uma delas que eu estou dizendo isto tem degenerado por uma excessiva informalidade nos nossos dias e que o Senhor possa nos mostrar pelo espelho da sua palavra se isso diz respeito a cada um de nós e dizendo respeito a cada um de nós eu tenho perdido você vai confessar ao Senhor eu tenho perdido a noção da tua santidade eu tenho tratado de uma forma barata a comunhão com os irmãos na tua casa de oração eu tenho eu tenho errado o Senhor o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e a sua graça nos restaura para que caminhemos de uma forma diferente uma outra característica divina de Jesus que ele expressa um outro atributo de Jesus que ele expressa nessa situação é o seu controle o seu poder de uma forma muito veraz sobre a morte só um detalhe essa não foi a única vez que Jesus limpou o templo purificou o templo isto está nós estamos falando sobre o início do seu ministério cerca de três anos se passaram na última semana de vida de Jesus ao entrar em Jerusalém a cena se repete quase que igual e Jesus purifica o templo pela segunda vez bem o que eu estava me referindo aqui agora quando as pessoas indagam dele por que você faz isso qual é a tua qual é a tua autoridade em fazê-lo ele vocês querem saber minha autoridade destruam este templo e eu vou colocá-lo em pé dentro de três dias e eles ficaram todos ouriçados com essa expressão esse templo levou 46 anos para ser construído como é que você vai reconstruí-lo reconstruí-lo em três dias mas Jesus estava usando de uma forma de parábola em que ele não estava falando de si próprio não estava falando do templo físico mas do seu próprio corpo e três dias é o templo que ele permaneceu na morte antes de ser ressuscitado e para encerrar meus irmãos um outro ponto que expressa o atributo divino de Jesus é que ele além de ter demonstrado extremo zelo respeito pelo pelo dar honra ao Senhor pelo dar honra ao ajuntamento de pessoas que vêm adorar a Deus pela adoração a Deus o segundo ponto nós dizemos agora de demonstrar a sua autoridade sobre a morte ninguém jamais disse isto havia dito isto ao seu respeito eu morro mas eu vou eu próprio ressuscitar este poder de Deus o homem não pode fazer isto e o terceiro ponto amados é que a Bíblia se refere ao fato de que muitos vendo autoridade de Jesus sinais milagrosos creram nele mas vejam que interessante mas Jesus não confiava não se confiava a eles pois conhecia a todos nós vemos o terceiro atributo divino de Jesus é a sua percepção da realidade sobre o homem somente Deus verdadeiramente conhece o que está no teu coração e no meu coração só Deus conhece e diante de toda aquela manifestação algumas pessoas talvez pensem que buscar e se entusiasmar por aquilo que é espetacular resolve a questão mas Jesus busca a verdadeira conversão do coração mais tarde ele repete o mesmo ensino em João capítulo 8 nós talvez cheguemos lá um dia onde ele diz aos judeus que criam nele criam nele eu creio no Senhor ele se volta ele diz assim se vocês permanecerem na minha palavra então verdadeiramente serão meus discípulos e vocês conhecerão a verdade e ela os libertará crer no nome de Jesus meus irmãos envolve muito mais do que um assentimento mental e intelectual ele é Deus é verdade Jesus é Deus significa muito mais significa uma entrega contínua e completa da vida a Jesus um morrer para si mesmo e um segui-lo como seu discípulo discípulo aquele que aprende do seu mestre e Jesus é o mestre por excelência aqui terminamos o capítulo 2 e eu quero voltar a dizer que todo aquele que quer receber a gravação lida pelos irmãos em espanhol ou em português eu as tenho eu vou publicando com critério um pouco mais conservador agora para que nós tenhamos as leituras diárias feitas em paralelo com a ministração da palavra que também vai estar sendo ministrada nos nossos grupos nos lares e todos nós vamos poder ter a oportunidade de vermos e entendermos esta nossa oração o grande plano da salvação sobre qual João mais que ninguém o evangelho de João mais do que qualquer outro livro da palavra de Deus nos conta de uma forma poderosa e simples para que todo aquele que ouça creia e crendo tenha a vida eterna Deus abençoe a todos Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe